Sério, gente, eu tava muito ansiosa pra começar a gravar esse vídeo e eu não estou acreditando. Acho que nem deu ter pegado no áudio, mas tudo bem. E aí, seus lindos, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo no canal. E sim, gente, é o que vocês viram aí. Veram ou não? Viram, né, gente? Pelo amor de Deus, o português também. E se vocês leram aí no título, aparentemente, temos agora a opção de colocar unhas no Roblox. Sim, eu tava muito, mas muito ansiosa mesmo pra chegar a uma atualização dessa, porque eu acho muito bonitinho e deixa a sua personagem bem mais realista. Mas você deve estar se perguntando, será que isso é verdade mesmo? Unhas no Roblox? Sim, gente. Eu vou deixar aqui o vídeo de uma gringa, que ela fala um pouco sobre isso. Então, confira aí o vídeo, eu vou estar explicando em português, porque o vídeo, obviamente, é na igreja, que ela não é brasileira. Então, gente, no vídeo, ela acaba mostrando pra vocês, explicando que pode ter as novas unhas no Roblox. E aí, ela vai ali na área de avatar, clica em acessórios e escreve Fingers Nails, né? Que é unhas e olha que coisa mais linda, gente. Tem várias unhas e ela coloca até uma pra experimentar ali, roxinha, super bonitinha. E óbvio, né, gente? Ela não fica tão realista assim, mas fica bem bonitinha. Eu acho que já dá uma cara super fofa. Já imaginou? Esse celularzinho aqui, esse celularzinho aqui com uma unha puxiça, ia ficar super fofo, né? Mas, enfim, gente, eu vou agora estar entrando no meu Roblox e vendo se isso realmente é verdade. Então, aqui, gente, na página do Roblox, eu vou clicar aqui, né? Tá demorando pra carregar, mas não tem problema. Foi aqui na área de avatar, você vai vir na opção do shopping, né? Na área de compra e tals. E aqui, ela coloca cadê em acessórios. E em acessórios, aí você vai vir aqui na opção de pesquisar e vai colocar assim, ó. Fingers Nails. Não sei se tem que ser Nails ou Nail. Deixa eu colocar assim. Fingers. Finger, então. Vamos deixar Finger. Finger Nail. E tem, gente! Ah, não. Deixa eu colocar, deixa eu ver qual que eu vou querer aqui. Deixa eu pôr essa roxa que ela tava, que eu acho que combina com a minha personagem. Gente, sério, para tudo. Olha que gracinha que ficou. Parece até uma garra, na verdade, né? Não parece muito uma unha, mas fica muito bonitinha, ainda mais com esse celular. E eu, com certeza, vou comprar uma. Deixa eu ver a preta. A preta também dá pra fazer uns looks bonitos, hein? Peraí que eu tirei. E não é tão cara. Olha, gente, que gracinha. Dá pra fazer vários looks bonitinhos. Ela tá custando 50 Robux. Tem a branca também. Olha que linda essa branca. Eu acho que eu vou comprar a branca, viu, gente? Super fofa. Mas eu gostei bastante da roxa. Tem a vermelha também, olha. Vermelha. Tem a azul também. Super bonitinho. Amarelo. E verde. Sério, gente. Não é a coisinha mais fofa. Então, gente, sim. É verdade que tem as unhas no Roblox. E aí, comente aí o que você acha dessas unhas. E se você compraria elas também, assim como eu vou comprar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.